E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou estar gravando um vídeo diferenciado, na qual eu vou estar dizendo qual seria a casa ideal pra você no Bloxburg. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso estar fazendo a parte 2. No total eu vou estar falando sobre 5 tipos de casas. E comente aí se alguma casa combina com você, hein? E chega de enrolação e bora que bora pro vídeo. Se você é uma pessoa mais minimalista e ao mesmo tempo quer ter uma construção grande, aquelas construções magníficas que impressionam todo mundo, né gente? A famosa casa que todo mundo adora invadir pra futricar lá dentro. A casa ideal pra você só pode ser um castelo. Até porque o castelo é uma construção bem grande. Porém no seu interior ele tem uma vibe bem minimalista, com cômodos grandes, mas tem uma pequena quantidade de móveis. Então se você tem uma vibe bem minimalista, o castelo é ideal pra você. Porque tem pouquíssimos móveis no interior da casa. Sendo assim, fica muito espaço pra pouco móvel. Então se você é minimalista, o castelo é perfeito pra você. O problema é ter dinheiro, né gente? Porque vamos combinar que um castelo no Bloxburg deve ser caríssimo. Se você é uma pessoa que curte uma casa chique e ao mesmo tempo quer economizar dinheiro, né? Porque conseguir dinheiro no Bloxburg pra quem tá começando é bem complicado. A casa ideal pra você é a casa americana. Pois é uma casa que não custa muito caro e ao mesmo tempo é uma casa super luxuosa. Principalmente a cozinha americana, né gente? Que é aquela cozinha que todo mundo sonha em ter. Que normalmente é junta com a sala de TV ou com a área de jantar. Assim, deixando a casa muito espaçosa e ao mesmo tempo bem chique. E se sobrar um dinheirinho, né gente? Porque sempre sobra aquele dinheirinho no final. Ainda dá pra fazer um jardim de inverno ou uma piscina. Trazendo mais glamour pra sua casa. Então se você tá começando agora e já tem um dinheirinho guardado. Faz uma casa americana que é sucesso pra você. E gente, quem me conhece sabe que a casa que eu vou estar dizendo agora. Ela é muito a minha cara. E vamos ver se você também gosta de casas desse tipo aqui. Se você é uma pessoa que ama a natureza e ao mesmo tempo quer uma casa bem moderna, né? A casa ideal pra você é a casa ecológica. Normalmente as casas ecológicas tem muitas plantas. Tanto no seu interior quanto na área externa. Assim você pode ter uma casa muito aconchegante, né? E ao mesmo tempo não vai agredir o meio ambiente. E caso você seja uma pessoa que não curte muito a natureza, né? Pode ter certeza que essa casa não foi feita pra você. Pois as casas ecológicas costumam ficar bem no meio do mato mesmo. Fica bem no meio da natureza. Então se você adora a natureza, saiba que a casa ecológica é perfeita pra você. E se você não gosta, não tenha uma casa ecológica porque você não vai gostar muito não, viu? E gente, essa casa que eu vou dizer aqui agora é uma casa que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com ela, tá? Se você é uma pessoa que adora apartamentos luxuosos, paredes trabalhadas na madeira, uma decoração digna de um rei ou de uma rainha, a casa ideal pra você é a Parisiense. As casas parisienses têm uma vibe bem rústica e ao mesmo tempo são bem modernas. E também é importante dizer que as casas parisienses ficam localizadas em prédios. Então caso você queira uma casa como essa, você vai precisar fazer um prédio. E uma curiosidade pra vocês, que talvez vocês não saibam, né? O nome parisiense é porque essas casas são muito comum em Paris. Então se você curte Paris, essa casa vai ser perfeita pra você. Mas vocês sabem, né gente, quem já fez um prédio no jogo, sabe que pra fazer um prédio no Bloxburg é bem caro. Então você vai ter que desembolsar mais ou menos entre 300 a 700 mil reais aí, gente. Então, mas você pode ter certeza que a casa é maravilhosa e vocês vão adorar ter uma casa parisiense. E gente, se você é uma pessoa que adora madeira, gosta de colocar madeira em tudo que é lugar na sua casa, se você gosta da natureza e curte um lugar mais aconchegante, saiba que a casa perfeita pra você é a casa rústica, pois a madeira é o que mais predomina nessa casa. Normalmente os móveis são uma vibe mais vintage, então caso você curta uma casa mais moderna por dentro, a casa rústica não é muito ideal pra você, mas você pode simplesmente mudar a decoração se você quiser e deixar a casa com uma vibe mais moderna, até porque as casas rústicas costumam ser modernas do lado de fora, sendo assim pode ser facilmente modificadas com itens mais modernos. E vale ressaltar que se você curte uma vibe mais vintage, sai correndo, minha filha, que o que mais tem nas casas rústicas são móveis entubados pra tudo que é lugar. Tem planta, tem madeira, tem mesa, tem coisa pra tudo que é lugar. Então se você curte uma casa mais vintage, fica no seu castelinho mesmo, porque na casa rústica você não vai se adaptar muito bem não, viu? E gente, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem a parte 2, comentem aí que eu posso estar fazendo. E não se esquece de deixar aquele like lindo e maravilhoso e se inscreve nesse canal pra ajudar a gente, hein? E tchau e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!